Meus amigos, minhas amigas, aqui é Tadeu Martins, eu sou produtor cultural, sou mineiro de Itaubim, no Vale do Getiônia e moro em Belo Horizonte há 47 anos. Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa séria, as mentiras que me contaram e que você acreditou. Abraço meus amigos e amigas rompendo uma rede de intrigas que a nós é imposta por maldade. Nós embolimos a grande mentira, entra na cabeça, bate, gira, matando esperança e vontade. O conhecimento ela nos curta, mentira sempre teve perna curta, mas anda muito mais do que a verdade. Vamos voltar ao tempo de criança, quando tiram a nossa esperança com mentira que bate com o carro, nos invadindo, nos assustando e o medo vai nos acovardando e nós caímos no balaco-baco. Quantas vezes você ficou bonzinho, assustado ali no seu cantinho, com muito medo do velho do saco. E o velho do saco, meus amigos, nos fazia temer pobres, mendigos, pra nós era a coisa verdadeira. A gente cresce, fica esperto, o engodo do mal é descoberto, era só mentira interesseira, era apenas pra nos assustar, tirando de nós o poder de pensar, criança, obediente e ordeira. E assim armaram a Arapuca, era velho do saco e a cuca, pra manter criança amedrontada. Isso tirava nossa liberdade, pois achávamos que era verdade, pedagogia cruel e malvada. Divulgar mentira como brinquedo, só pra deixar as crianças com medo, quem tem medo, não questiona nada. Quantas mentiras você já escutou, que você engoliu e acreditou e deixou amarrado na embeira? Tudo era pra nos fazer acomodar, tirar a capacidade de pensar e a liberdade ela nos tira. Enterra essa coisa maldita, até a Bíblia o diabo cita quando quer nos impor mentira. Você vai entender tintim por tintim, porque estou lhe falando assim. Eu peço, por favor, não pare de ler. Pense agora no que vou lhe falar, está em tempo de você acordar, estudar, pesquisar pra entender. Estão usando o velho do saco pra criar um louro pro taco-taco, que só faz repetir e obedecer. Eu lhes pergunto, o que é comunismo? Muita gente pensa em terrorismo quando escuta essa indagação. Não é maldade, nunca foi lambança, comunista nunca comeu criança e nem toma casas da população. Comunismo não tira liberdade, comunismo defende a verdade, cultura, esporte e educação. Você sabe o que é comunismo? Pra não acreditar no mecanismo velho do saco, cuca, bicho papão, Procura investigar a verdade e conhecerá com simplicidade o que está atrás da enganação. E você entenderá sem demora. Quem mente é o mesmo que explora, eles querem manter a dominação. Regime que vem da palavra comum. Comunismo fortalece um a um e os mais pobres são valorizados. Comunismo vem de comunidade. Defende a vida com qualidade, sem exploradores nem explorados. Que todos tenham os mesmos direitos, sem fome, miséria, preconceitos. Queremos todos iguais, irmanados. Não é justo que exista a fome, esse mal antigo que nos consome, ver alguns sofrendo sem ter comida, sem ter casa, sem ter educação, trabalhar muito pra ganhar um tostão, sem ver a família assistida. Vamos colocar as cartas na mesa. Não queremos aceitar a pobreza. O comunismo defende a vida. No comunismo a primeira ação sempre é melhorar a educação, que é a base do desenvolvimento. Sem educação o homem não cresce. Tem vida inferior e padece. Comunismo é o fim do sofrimento. É quem defende esse legado. Ser humano deve ser educado pra não aceitar esse tormento. É o pobre quem produz a riqueza, mas ela não chega à sua mesa, ele é escravo da exploração, trabalha muito, sofre artimanha, pois no capitalismo só quem ganha são os donos dos meios de produção. O povo bate o ferro no malho, vende a sua força de trabalho e recebe baixa remuneração. O comunismo defende o conceito que todo homem tem que ter direito. Vida digna é uma conquista. Educação, saúde, moradia, cultura, esporte, alegria, seja católico, crente ou budista, devemos todos cantar no mesmo tom. Quando o povo souber o que é bom, todo mundo será comunista. Quem quer ser superior não aceita. E logo o mentir ajeita pra enganar toda a população. Pra eles, só o dinheiro importa. E eles precisam fechar a porta, piorando logo a educação. E não deixam de ser os maiorais. Mentem nas rádios, TVs e jornais. Eles dominam a comunicação. Só rico fala mal de comunismo. Mostrando todo o seu egoísmo pra impedir o povo de prosperar. Aí, eles nos jogam no buraco. Usam a técnica velho do saco pra nos fazer engolir e acreditar. O povo não conhece a verdade e entra na corrente da maldade, combatendo o que vai lhe ajudar. Enquanto a verdade não florescer, a mentira é verdade pra quem crer. Muita gente, incauta, acredita. Ver pobre falar mal no comunismo é uma pérola do humorismo. É como o papagaio que imita. Se perguntamos, não sabe o que é. Diz ser contra, faz beicio, bate o pé, carrega seu ódio na marmita. Posso ser rico no capitalismo e não posso ser rico no comunismo. É assim que diz quem nada conhece. Sonha em ser um grande empresário, ter grana, ficar milionário. E esse sonho nunca acontece. O capitalismo sabe mentir bem. O dinheiro é o que você não tem. E sem ter muito, você nunca cresce. O comunismo toma a sua casa. Essa mentira que nos atrasa. Acorde, por favor. Sejamos francos. Sem teto é a grande maioria. O comunismo defende a moradia pra índios negros e brancos. É a mais pura realidade. Acorde pra essa verdade. Quem toma a sua casa são os bancos. O comunismo quer a igualdade. E não uma triste realidade de mendigos e bilionários. O grande só fica endinheirado porque o povo é explorado, trabalha por pequenos salários. E é pedrejar quem quer lhe ajudar, pois a mentira lhe faz acreditar e eles nos fazem de otários. A verdade o povo conhecerá e a verdade nos libertará. Nós não podemos mais ser enganados. O comunismo é o melhor regime, pois é contra tudo o que nos oprime. Os comunistas são mais preparados. Bravos lutadores, são resistentes, estudam muito, são inteligentes. Por isso, eles são atacados. China era um pobre país rural, onde o povo vivia muito mal, enfrentando muitas dificuldades. Então o povo chinês se rebelou, com garra o comunismo plantou 70 anos de novas verdades. Com um bom projeto educacional, virou potência mundial, progresso, para todas as comunidades. Isso pode acontecer no Brasil. Não é mentira o primeiro de abril e só depende da nossa união. Nós precisamos tirar a mordaça, votar certo, mostrar o ar da graça. Assim, vamos mudar a situação. Basta acordar, somos maioria, vamos praticar a cidadania, no voto, vamos melhorar a nação. Agora eu convido, vamos pensar. Vejam onde nós precisamos mudar, acabar nossa imbecilidade. Do Brasil, ricos são 5%. Por que só tem ricos no parlamento? É dominação, é realidade. Aí é que a nossa corda estica. Pobre só vota em campanha rica. Assim, nunca teremos igualdade. Muita gente trabalhando nas ruas, pedindo voto para falcatruas, os cabos eleitorais contratados. É muito comum ouvir gente falar, voto nele porque ele vai ganhar. Os eleitos só defendem seus lados. É imagem pura da dominação. Nosso povo só elege tubarão, sempre votando nos endinheirados. O cara tem mil funcionários. Ele vai defender bons salários? É claro e evidente que não. Eles querem mão de obra barata. E eleitos só fazem negociata, são os privilegiados da nação. E eles vivem em conto de fadas. E o povo só leva chibatadas, mas vota igual na próxima eleição. O capitalismo só traz sofrimento. Ocupam governos e parlamentos. O egoísmo é muito profundo. Reflita bem. Essa é a verdade. Ou agimos com racionalidade, ou cairemos em postos sem fundo. Você só precisa ter otimismo. Procure conhecer o comunismo. É ele que pode mudar o mundo. Os ricos sabem defender o bordão. O povo não pode ter educação. É um risco o povo educado. O povo que não tem conhecimento, não é capaz de questionamento, aceita tudo e fica calado. No comunismo, a primeira ação é crescer cultura e educação para criar um país civilizado. O Partido Comunista do Brasil é um partido antigo e varonil. É o mais antigo da nação. Fim de março completará 100 anos. Um século de lutas e planos em defesa da nossa população. Procure conhecer o PCdoB, partido que sempre defendeu você e que agora governou o Maranhão. O Maranhão é um Estado pobre, mas fez um investimento mais nobre, multiplicou por 10 a educação. O Estado investiu em cultura, em esportes, cidade segura, um digno respeito ao cidadão. Valorizou os seus trabalhadores, é o Estado onde os professores recebem a maior remuneração. O PCdoB tem vereadores, prefeitos, deputados, senadores, que sempre estão nos rádios e TV. Muitas mulheres entre os eleitos defendendo o povo de mil jeitos. Partido que sempre respeitou você. Gente séria defendendo o povo. Pesquise. Venha dar um passo novo. Venha fazer parte do PCdoB. Precisamos descobrir outros nortes, pois juntos nós seremos mais fortes. É só assim que viver faz sentido. Para viver bem, existe um motivo. Defender um projeto coletivo, como defende o grande partido. Vamos unir forças e coração. Fortalecer uma grande união. Povo unido jamais será vencido. O PCdoB completa 100 anos. O Brasil sempre esteve nos planos, sempre respeitou a Constituição. Conheça essa grande história. Um século de lutas e glória defendendo a grandeza da nação. O PCdoB, no seu centenário, quer um presente de aniversário. Quer receber a sua filiação. O PCdoB tem 100 anos. É o partido mais antigo do Brasil. No dia 25 de março de 2022, o partido completa 100 anos. Feliz, seu PCdoB. Venha conosco crescer as fileiras em defesa de um Brasil mais humano, mais fraterno, mais justo e uma grande pátria, uma grande nação, com a força de todos nós e com a nossa união. Feliz, seu PCdoB. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas. Pouso, meu futebol. Pouso, meu futebol. Pouso, meu futebol. Tchau, tchau.